Numa pesquisa sobre a preferência em relação a dois jornais, foram consultadas 470 pessoas. O resultado foi o seguinte, 250 delas leem o jornal A, 180 leem o jornal B e 60 leem os dois jornais, A e B. Tem interseção, hein? Escolhendo um dos entrevistados ao acaso, qual a probabilidade de que ele seja leitor do jornal A ou do jornal B? Beleza? Olha aí, a gente está usando o método dos 50. Isso daí, galera, é o método dos 50 na prática. Isso daqui já tem mais cara de questão? Então vamos lá, a gente sempre começa usando o método dos 50. O que é o método dos 50? É o qual eu acabei de fazer, sublinhar para interpretar. Você sublinha e interpreta. E aí você interpretou, volta, sublinhei tudo, não sublinhei? Agora eu volto. Quando eu volto, eu vejo que aqui está a probabilidade. Como é que eu sei que o problema é de probabilidade? Ele sempre vai dar probabilidade. Sempre, sempre, sempre ou só toda vez, só toda vez. Ele sempre vai dar probabilidade, vai falar probabilidade. Beleza? Técnica R diz o que para a gente, galera? Probabilidade. O que a gente faz no probleminha de probabilidade, galera? Probleminha de probabilidade. A gente usa o quê? São três casos. Você já viu. Caso geral. Foi o primeiro que eu te ensinei. Regra do OU. Estou te ensinando agora. E regra do E. Show? Regra do OU e regra do E. Maravilha? Caso geral, regra do OU e regra do E. Renato, como é que eu vou saber qual usar? Galera, regra do OU. Vai aparecer para você. Separa os elementos. Qual o total de pessoas, galera? O total de pessoas são 470. Aí, 250 leem o jornal A. Então, o jornal A são 250. 180 leem o jornal B. Jornal B são 180. E 60 leem o jornal A e B. A e B são 60. Show? Aí, ele pede, ó. Vem comigo. Ele está pedindo a probabilidade de você ler o jornal A ou o jornal B. Jornal A ou o jornal B. Show de bola? Vamos lá. Quem apareceu aqui? Apareceu o OU. OU a gente faz o quê? Soma. Beleza? Aqui, ó. Já interpretei o probleminha de regra do OU. E regra do OU a gente soma. Só toma cuidado com uma coisa. Vou te dar o bisu para fazer direto. Regra do OU você soma. Mas, se tiver interseção, você vai subtrair a interseção. O que eu quero dizer com isso? Regra do OU você soma. Você vai somar 250. O que eu quero? A ou B, 250 mais 180 menos o 60. A interseção você soma. Só ela. O resto soma. Perdão. A interseção você subtrai, diminui. O resto soma. Dividido pelo total, que é 470. Show de bola? Agora é só a gente fazer essa conta. 250 mais 180 menos 60. Isso daí dá 370 divididos por 470. Show? Corta o zero. Quanto dá essa brincadeira? 37 sobre 47. Maravilha. 37 sobre 47. Show do milhão? Probabilidade de ser o A ou B. 37 sobre 47. Segundo caso. Regra do OU. Maravilha, maravilha, maravilha. Deixa eu pegar isso aqui, que aí a gente já vai... Calma, tem que pegar daqui para cá. Deixa eu pegar isso aqui, que a gente já vai... Brincar. Show? 37 sobre 47. Matei. Maravilha, maravilha, maravilha. O nosso curso para caixa, aqui eu vou mostrar para vocês o curso dobradinha. Você vai do básico ao avançado. Você começa com a matemática básica, porque nós damos um curso de matemática básica para você, não adianta nada. Ah, mas cai financeira para mim. Se tu não souber a matemática básica, tu não vai fazer. Não vai mesmo, tá? Chegando a financeira, não sabe fazer conta, não vai rolar. A gente ensina tudo, beleza? Depois vai ter o curso de financeira para caixa, com todo o passo a passo. Marcão, ó, está acabando de regravar esse curso, está sensacional. Questão simulado. Depois vai ter o curso de probabilidade estatística para caixa. Depois você vai ter o curso de português, com o professor Arnaldo Paulo e o método LPP. E, se eu tiver dúvida, Renata, aí você vai ter o suporte ao aluno para tirar dúvida de aula e questões abaixo da aula. Depois, e nós preparamos três bônus sensacionais para essa turma. O bônus U é o curso de exercícios da Seis Grandes Rio de Matemática. Por isso que eu falei, ó, vai assistir as aulas de probabilidade no curso de exercício. Tem curso de exercício de todos os assuntos, para você ver lá na Seis Grandes Rio. Tu aprende, aplica nas aulas e depois vai para a Seis Grandes Rio. O bônus dois, um curso de exercícios da Seis Grandes Rio de português, que a gente está dando com vocês, tá? Curso de Seis Grandes Rio de português, que a gente está dando para vocês, separado por assuntos. E o bônus três é um cronograma. O que é o cronograma? Cara, é uma rota de estudos. Você vai ter, assim que tu baixar lá, você vai ter o dia um, o que tu deve estudar, o dia dois. Tu nunca vai ficar sem saber o que tem que estudar. E está tudo na sequência dentro do curso. Então, a rota de estudos da Caixa MPP está lá. O dia um, assiste essa aula. Dia dois é essa. Dia três, dia quatro, termina antes e revisa muito, 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 muito mesmo. Ah, Renato, mas quanto vai custar esse tudo? Primeiro que não é custo é investimento. Tu passou no concurso, já tem o retorno. Mas se tu somar tudo isso aqui, o seu investimento seria de R$ 1.846,00. Meu Deus, metade do primeiro salário. Do primeiro salário, tu vai ter salário para a vida inteira. Mas, vou te dar um descontão, cara. De R$ 1.846,00, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 40,98 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. Para ter matemática e português, as matérias que mais reprovam, R$ 396,00. R$ 297,00 à vista. Pagar menos ainda. À vista é no cartão de crédito, boleto, Pixi. Beleza? À vista aí. Show de bola? Maravilha. Ó, o link está aqui na descrição. O Júlio está colocando agora o link. E, ó, a Cláudia. Quero só matemática sem português. Tem, Renato? Tem. Só matemática, só matemática, é R$ 297,00 à vista, tá? À vista. Ou 12 vezes de R$ 30,66. 12 de R$ 30,66 ou R$ 297,00 à vista. Para ter acesso ao link do curso só com matemática, fala com o Júnior aí, ó. Nesse número aí. Cadê teu número, Júnior? Joga teu número aí, Júnior. Por favor, para eu botar na tela. Ó, Renato, eu quero só matemática sem português. Tem também. É R$ 297,00. Cara, essa diferença aqui de R$ 100,00, eu acho que vale muito a pena. Eu, se eu fosse, eu iria no curso de matemática português. Mas aí fica a seu critério. Show de bola? Aí, ó, o Rodrigo. Ó, legal. Foi esse que eu comprei, R$ 297,00, só com a matemática. Estou extremamente satisfeito. Continue fazendo esse trabalho fantástico. Que bom, irmão. Tamo junto. Bora para a Sandy. Bora para cima. Estou colocando o da Suelen aqui. Show. Vamos lá. Ó. Fale com a Suelen. Manda mensagem para a Suelen nesse WhatsApp. Se tu quiser o curso de matemática, manda mensagem para a Suelen aqui, tá? Está aqui embaixo. Quero só o curso de matemática, Renato. Manda mensagem para a Suelen, que ela vai. Show. Renato, quero só o gabarito da prova. Pô, também queria isso, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Fale só com a Suelen. Fale com a Suelen no WhatsApp. Choro, milhão? Mete bronca. Bora para cima. Show. Show.